É um projeto de nossa autoria, ainda do ano passado, onde a gente pede para que banheiros unissex, de forma coletiva, não seja criado aqui na nossa cidade de João Pessoa. Por que essa iniciativa, vereador? Porque há rumores, inclusive, dessa possibilidade. Então, para a gente já estancar, já fazer com que isso não aconteça na nossa cidade, nós já entramos com o projeto. Foi aprovado hoje pelos vereadores, vai ser encaminhado ao prefeito para ser sancionado ou vetado. Agora, vereador, alguns comércios, já tem, até por falta de estrutura, um banheiro lá que é utilizado por homem, por mulher, por todo mundo. Esses banheiros estão proibidos? Não, esse ok, porque é apenas uma pessoa. E a gente sabe disso, tem banheiros unissex, mas com uma pessoa apenas. Não coletivo, que é o nosso projeto, é que esse projeto não seja criado de forma coletiva, um banheiro coletivo. Por exemplo, a rodoviária será proibida? Não, a rodoviária hoje, ela tem o lado masculino e tem o lado feminino. Não há um projeto na rodoviária onde homens e mulheres entrem no mesmo ambiente. O que a gente quer proibir é exatamente isso, um banheiro unissex, coletivo. Não há um jejum.